O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A partir das 9 horas da próxima segunda-feira, 9 de julho, e será disponível para consulta o segundo lote de restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2018. Esse lote também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone pelo número 146. Na consulta à página da Receita, é possível verificar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificados pelo processamento.